Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, estarei ensinando esse lindo suplá. Utilizei a mesma base, mas o acabamento é diferente. Ele ficou medindo 40 centímetros, mais ou menos. Utilizei os seguintes materiais, o barbanjo de numeração 6, na cor cru e pink, e uma agulha 3,5. Então, vem comigo! Então, vem comigo aprender mais esse suplá maravilhoso. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vou deixar o link de alguns canais aqui na parte de baixo. Peço para vocês se inscreverem, deixarem o like e ativarem o sininho. Vai lá, tem conteúdo maravilhoso para vocês. Iniciei aqui, ó, com a nossa laçadinha. Pego aqui o meu dedo, ó, passo a agulha, passo a agulha aqui por baixo, dou uma laçadinha. Quem tiver dificuldade, pode estar iniciando com 6 correntes. Faço, ó, uma correntinha e faço mais 3. 1, 2, 3. Aqui dentro eu vou colocar 12 pontos altos. 2, já tenho 3 porque as correntinhas equivalem a 1 ponto. Fiz os 12 pontos altos, vou fechar aqui, ó, meu círculo. Passo a agulha aqui, ó, puxo a laçadinha, faço aqui uma correntinha e puxo. Depois eu vou arrematar esse fio. Vou fechar aqui, ó, na terceira corrente. Nessa carreira nós vamos trabalhar agora a carreira de aumento. Cada ponto alto de base nós vamos fazer 2. Venho para o próximo ponto, faço 2 pontos altos. Venho para o próximo, 2 pontos altos. No mesmo espaço, tá? Venho para o próximo, faço 1 ponto, 2. Na carreira anterior nós tínhamos 12 pontos, agora vamos ficar com 24. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo, 2 pontos altos sobre o ponto alto de base. Cheguei aqui, ó, venho na terceira corrente, fecho com 1 ponto baixíssimo, subo, 3 correntes e vamos trabalhar agora assim, ó. Um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço, 1 ponto sozinho. Venho para o próximo espaço, faço 2 pontos altos no mesmo espaço, vou para o próximo e trabalho ponto alto. Então, essa carreira vai ser trabalhada assim, 1 aumento, 1 ponto alto, 1 aumento, 1 ponto alto. Vou finalizar essa carreira e volto já. Cheguei aqui no final, vou vir na terceira corrente, fechar com 1 ponto baixíssimo, subo 3 correntes. No mesmo espaço, faço 1 ponto alto. Venho para o próximo espaço, vou trabalhar 1 ponto, no próximo 1 ponto. No próximo espaço aqui, nós vamos fazer 1 aumento. Então, essa carreira aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos sozinho, fiz 1, 2 e 1 aumento. 1 ponto alto sozinho, 1 ponto alto sozinho e o nosso aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Desse modo aqui. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo, vocês vão finalizar aqui. Na próxima carreira, vocês vão trabalhar 1 aumento, 3 pontos altos, 1 aumento, 3 pontos altos sozinho. Vão finalizar a carreira e vão vir para a próxima carreira, onde vocês vão fazer 1 aumento e 4 pontos altos sozinhos, tá? 1 aumento, que seria, ó, 2 pontos altos e vão fazer 4 pontos altos em cada espacinho. 4 pontos altos sozinhos, 1 aumento, 4 pontos altos sozinhos, 1 aumento. Vou terminar essa carreira e fazer as outras 2 e já volto. Fechei aqui, ó, na terceira corrente, vou subir 3 correntes e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. cada ponto alto, nós vamos fazer 1 ponto. Então, essa carreira vai ser trabalhada desse modo, ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão finalizar aqui na terceira corrente e vão iniciar a próxima carreira do mesmo modo e vão trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? 2 carreiras com ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer essas 2 carreiras e volto já. Vou fechar aqui, ó, na terceira corrente e vamos trabalhar agora 1 corrente. Vou pegar um fio de outra cor, coloco aqui em qualquer espaço, faço, puxo, faço aqui, ó, 2 nós. Coloco a agulha aqui por baixo, dou uma laçadinha, puxei. Fiz aqui a nossa alcinha e vamos trabalhar nossos pontos baixos. Vou finalizar essa carreira e volto já. Cheguei aqui no final, coloco a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, vou trabalhar aqui, ó, no mesmo espaço, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiz aqui, ó, 3 pontos altos, faço 3 correntes, pulo 1, pulo 2, no próximo espaço, faço um ponto alto. No mesmo lugar, fazemos mais um e no próximo espaço faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, dou a laçada, pulo 1, pulo 2, no terceiro espaço, vou fazer dois pontos altos. 1 ponto, 2, e o terceiro aqui. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Vou vir na terceira corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse intervalo com um ponto baixíssimo. Chegando aqui, eu vou subir 3 correntes, 1 ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Venho direto para esse espaço e vou trabalhar mais um leque. Ponto alto, ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Venho para o próximo espaço e faço mais um leque. 1 ponto, 2. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser trabalhada desse modo. Então, vocês vão trabalhar toda essa carreira, vão finalizar aqui na terceira correntinha. Vem aqui no final da carreira, faço uma corrente, venho aqui na terceira correntinha e fiz com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse meio aqui das correntinhas com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntes. Faço mais um ponto alto. 1, 2, 1, 2, 3 correntes. Pego essas duas alcinhas, pego meu fio, laçadinha, duas alcinhas, laçada, puxo tudo. 1, 2, 1, 2, 3 correntes. Fiz um leque de 3 pontos altos, 1 picô e 3 pontos altos. 1 corrente, venho para o próximo espaço e faço 1 ponto. 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3 correntes. Pego essas duas alcinhas, laçado, ó, duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Faço agora mais três pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, venho para o próximo leque, vou fazer 1 ponto. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntes. 3 correntes, passo a agulha aqui nas duas alcinhas, laçadinha. Fiquei com duas alcinhas, laçada, puxo tudo. 1 ponto. 2, 3. Vou finalizar minha carreira e volto aqui para mostrar para vocês a peça finalizada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 Obrigado.